Fala Mini Custom, beleza? Ó, no vídeo de hoje, mais um domingão da customização, tá? Dessa vez não teremos lote de Hot Wheels pra gente poder fazer o nosso React, por quê? Porque semana passada lançamos aqui quase que em primeira mão sobre o lote H, fechou? Então temos que esperar agora a dona Hot Wheels lançar novos lotes e o pessoal lá da Malásia, Tailândia, lá daqueles lá que recebe primeiro, receber e gravar pra gente poder fazer aqui o nosso vídeo de todo domingo. Porém, não é por isso que ficaremos sem o nosso tradicional vídeo de domingo. O que vamos fazer hoje? Hoje vai ser um pouco diferente, não vai ser um React nem nada, mas vai ser uma dica aí de customização, claro, que eu prometi aqui todo domingo pra você pensar ali aonde comprar, como comprar, o que comprar. Tá? Então, como vários de vocês me perguntaram, Rafa, pelo amor de Deus, aonde que você compra M2 barato? Então está aqui. Nesse vídeo, está aqui, vou deixar dois links e enquanto eu estiver editando, se eu achar mais links, eu vou deixar também, tá? Lembrando que os dois primeiros links que eu vou deixar aqui é do mesmo lugar que eu compro, é do mesmo vendedor, tá? Então, é um cara que eu acabo confiando porque já comprei e não tive problema nenhum, beleza? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Também compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de miniatura, quer aprender a customizar e vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil. Então, bora pro vídeo depois aí de dois minutos falando pra caramba. Vou compartilhar a minha tela aqui e vamos lá. Então, é o seguinte, ó, estou aqui exatamente em um dos links que eu costumo fazer as compras da M2, tá? Ele está mostrando aqui esta promoção caso seja a sua primeira compra no site. Se você não sabe como usar o AliExpress, então eu vou te mostrar aqui rapidinho, tá? Você vem aqui, digita lá no Google AliExpress e acessa o primeiro link. Aí você pode digitar qualquer coisa aqui na parte de busca. Então, M2 Machines, que é exatamente a marca das miniaturas, tá? Aí é só você escolher um link aqui e ver quais miniaturas estão disponíveis. Geralmente, eu escolho links assim, ó, que tem a foto com várias opções, tá? Mas eu também vou deixar aqui na descrição os links que eu compro. Então, vamos voltar aqui. Este daqui é o primeiro link, tá? Você clica nele e aí aqui embaixo tem várias opções de miniaturas que você pode comprar. Assim como no Mercado Livre, mais ou menos, ou na Shopping. Essa loja tem frete grátis acima de R$99, tá? Então, você acaba não pagando. E você já vai pagar o imposto de importação quando você finalizar a sua compra, tá? O que vai te facilitar porque a entrada aqui no Brasil vai ser muito mais fácil. O imposto já vai estar pago e provavelmente não terá surpresas, tá? Pode acontecer deles quererem taxar mais um pouco. Aí você vê se faz sentido para você pagar ou não, tá? Eu geralmente não sou taxado. Nunca fui taxado. A única coisa que aconteceu é que a minha carga já foi parar aí em outro lugar. E eu tive que pedir o estorno para o AliExpress, mas que também foi um processo super tranquilo. Então, beleza. Você vem aqui embaixo e você clica na miniatura que você quer olhar, tá? E aí ela vai aparecer aqui para você do lado. Uma coisa que você tem que ficar esperto, tá? Sempre olha qual é a caixinha da miniatura. Porque você tem tanto assim, tá? Que vem na caixinha. Quanto... Cadê? Eu tinha visto uma outra. Como assim, ó? Que vem no blister. Então, se você tiver preferência por um ou por outro, você pode ver desta forma como que a miniatura vem, tá? Então, você vai clicando aqui e vendo as opções de miniatura que você quer. Quando a miniatura está assim apagadinha, significa que não tem mais estoque dela, tá? Então, você vai ter que esperar chegar para poder comprar lá, tá? Então, dessa daqui, quais miniaturas que eu já comprei? Já comprei este daqui, o Studebaker. Já comprei, comprei de novo. Tem um fechado e um customizado aqui. O que mais que eu já comprei daqui? Já comprei este Camaro SS, tá? Inclusive, ele está aqui. Bem aqui. Cadê? Ó. Este daqui é o Camarinho. Então, a Studebaker está aqui também, tá? É exatamente deste link aqui que eu estou mostrando que eu comprei. A Dodge também já comprei e já customizei, tá? E já mostrei também aqui no canal, tá? Então, desta loja aqui em cima, ó. Gacha Box Store. É o cara que geralmente eu compro porque tem o melhor preço de M2, tá? Melhor preço e variedade. Aí, aqui, ó. Tem mais um link dele. Também com outras miniaturas, tá? Neste caso, você vai ver que várias miniaturas aqui. Parece que acabou o estoque. Mas, como está com promoção do AliExpress... Como está com promoção de aniversário do AliExpress, então, provavelmente, ele diminuiu a quantidade de miniaturas que ele tinha no estoque para não vender tudo também com preço tão baixo. E aí, vai acabar isso no dia 27, é o último dia. Então, no dia 28 de março, já vai ter voltado. Provavelmente, ele já vai estar com um estoque maior, tá? Que, inclusive, eu estou esperando voltar este estoque para comprar esta belíssima miniatura que eu já comprei uma e comprarei mais, tá? Porque ela é muito bonita. Então, deste aqui, eu comprei essa miniatura. Eu comprei... O que mais que eu comprei aqui dele? Desse link aqui. Cadê? Cadê? Eu comprei uma dessa aqui. Só acho que não foi nessa cor, mas eu comprei. O que mais? Cadê? Já comprei uma dessa aqui também. Já acho que eu comprei dessa aqui. Essa é o caminho, é uma muito bonita também, que daria para comprar. Este aqui também é bem legal, tá? Parece ser o mesmo link, mas não é. Geralmente, eles têm muitas miniaturas parecidas em links diferentes. Então, você pode vir aqui, se você quiser olhar a loja dele, tá? Então, você clica aqui, ó. E ele já vai abrir para você uma nova tela com a loja deste vendedor, tá? Aí, pode vir aqui, produtos, e escolher modelos de carros. E aí, vai estar aqui tudo que este vendedor tem para vender. Aí, você clica no anúncio e ele vai abrir mais opções, tá? Vou deixar aqui também mais links. Então, eu comprei uma dessa aqui também. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Acho que eu comprei... Não, dessa não. Essa não, mas eu já customizei uma dessa. Ó, essa daqui também está bem bonita, hein? Tá vendo? Então, tem bastante... Essa daqui eu comprei, essa daqui é certeza. Comprei, eu tenho ela aqui. Então, tem bastante coisa que você consegue aí comprar. É só você ir clicando nas imagens que estão com a cor, tá? Que aí você vê o que ele tem disponível no estoque. O que mais? Deixa eu ver. Bom, então, é basicamente isso aqui. É sempre bom ficar de olho, tá? Eu vou salvar este link aqui também que eu estou mostrando. Caso você queira comprar também alguma miniatura e aí já fica fácil. Essa daqui eu também comprei, hein? Essa daqui eu também comprei, tá? Geralmente, eu pago bem barato. Eu pago este preço aqui de 40 reais. Mas, você tem que pesquisar bem, tá? Tem que ficar clicando nos links e tudo mais pra você conseguir achar aqui, ó, o melhor preço, tá? Então, sempre de olho aqui nas miniaturas que o pessoal vende no AliExpress. É super tranquilo, entrega super rápido, tá? Então, todos os links estarão aqui na descrição. É só você ir lá, escolher a sua miniatura e fechar negócio. Deve chegar mais ou menos em 7 dias, tá? Eles colocam uma data bem mais pra frente. Mas, das vezes que eu comprei, chegou super rápido aqui em casa. Então, não tive problema nenhum com as compras. Não fui taxado, não sumiu, chegou antes. Não chegou nada quebrado. Só, claro, a bolha ali um pouco amassada e tudo mais. Mas, que pra mim também não tem muito problema, tá? Isso dá pra recuperar. E não é um impeditivo de compra, porque a gente tá comprando bem mais barato. Já que é pra customizar e vender. Fechou? Então, mostrei um pouquinho aqui da onde eu compro as minhas M2. Na semana que vem faremos o ranking Hot Wheels, provavelmente. Que eu vou mostrar aqui dos lotes já fabricados em 2024. Quais foram as miniaturas mais fabricadas que a Hot Wheels lançou. Mas, vou considerar apenas as miniaturas de carros reais, tá? Não vou considerar aquelas outras lá. E, depois, a gente pode ver se ainda não tiver lançado o lote novo de Hot Wheels. Posso mostrar também quais são os vendedores que eu compro as mini GT Kaido House. Também aqui do AliExpress pra vocês. Caso vocês queiram ali mais dicas de vendedores confiáveis. Fechou? Então, se você curtiu esse conteúdo, não esquece. Se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Também compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de miniatura. E que quer aprender a customizar. E vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por você ter visto. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.